Os grandes times precisam de um sistema Mas o que o Guigo tá falando Aparentemente É que Tem coisas que o indivíduo Também precisa Saber, entendeu? Sem necessariamente ter um sistema Por trás disso É um feedback, como eu falei, do brilhantismo Da individualidade, de você encontrar A execução, momentos bons E momentos ruins Aí o técnico tá falando, tá, mas a gente tem que ir atrás do processo E aí o Guigo tá falando, não, mas Dava pra fazer X e L Difícil, né? A gente não tem o contexto completo ali A questão toda não é Você fazer só de um jeito ou só do outro A questão é você Entender O técnico e os seus jogadores Tem que meter o louco, tá ligado? Tem que meter o louco No LoL hoje, você tem que saber ler situações Que não são perfeitas e falar, nós vamos comprar Se você for 100% sistema Você vai ser um time ruim Você precisa ter a capacidade do que o Guigo tá falando Enquanto que a sua base tem que ser o que o Sil tá falando Você não pode Deixar de fazer jogadas 3v5, 4v5, 2v3, 2v4 Puramente porque, tipo Tá 100% certo Mas é um louco, filho Como é que é isso? Não é só É só te Obrigado.